Olá rapaz, com esse novo vídeo tá pra você, vai tirar vocês dois daí pra quem ganha Vamos gravar Acompanha aí rapaz, reluzinho aqui ó Galeguinho e o irmão dele lá aí Vamos ver o rel aí, frechinha versus pipa aí, tá pelo galeguinho Cortou a parou, é Cortou a parou, ela tá na linha aí Cortou a parou, o galeguinho voltou com tudo pro canal aí Alega, que habilidade aí Galeguinho com o cabelo de novo Cortou o cabelo ali, senhor Cortou o cabelo ali, senhor Matheus, Matheus Ah, vai, corta Que legal, valeu rapaz, o galeguinho cortou aí o irmão dele aí Já parou, agora eu vou subir pra cortar ele aí Até agora eu tô pedindo pro galeguinho Valeu rapaz, vamos subir aqui, acompanha aí Deixa eu anotar aí pra vocês, você chegou Subi só de raia agora Essa raia da Pantera Negra aqui Vai lá, eu vou botar uma deixa de conversa aí Vou cortar o galeguinho que tá cheio de marra Oi Espera aí Vou cortar você, tá muito gaiato Acompanha É melhor ajeitar ali, as paredes ali, os menolzinhos Galeguinho e os modelos, hein A gente tá aqui só na guarda aqui, só Raiazinha top, hein Sai da Pantera Negra Sai da Pantera Negra Sai da Pantera Negra Sai da Pantera Negra Vamos ver se eu tomo um helocorto melhorzinho aí, escolinha de pipa Mete linha, Galinha Fogar a linha, fogar a linha Cortei não Desiste, mena Desiste de salta-pimpa Já ajeitou a cabeça, Galinha Já ajeitou a cabeça, tá ruim, então É o cabo, deixa, ó É muito grande Não, não Não, sei aí como é que é legal Cabo, deixa aqui Eu sou o professor Pipa, papai Vou te fazer o cabelo direitinho aqui, ó Pronto, agora é só subir a caçada Botando uma folga linha aí, que eu sei no folga linha mesmo Tá até achando que ele me cortou uma vez, né Que eu vou cortar você agora Vou cortar você agora Eu tava só brincando aquela vez, quer ver agora Você aí só tá sério agora Aí, cortei a parede, ó Bota outra fraca, e agora? Bota outra fracinho Ah, puxa, puxa Cortou meu cabelo, o que é isso? Cortou não, foi o cabelo não, foi cheio de linha Vai lá, vem você Foi não Bota outra fraca Tchuuu, tirando agora Tirando agora, fraco Tá comemorando Já cortei esse daqui, já cortei 20 vezes já, eu acho Eita, tô bem na linha dele Cortei esse... É, eu esqueci o nome dele lá Tá vendo como não foi no cabrecho? Tá Ele quer pegar muito baixo, viu, ele? Ah, caraca Até que fim, hein? Tomei relo, hein? Tava na hora de tomar relo já Vou recuperar aqui Galinha pegou pra mim Valeu, galinha Vou soltar o cabelo, valeu Recuperei aqui, rapaz, tomei relo aí É, voltado da pamonha Temos pamonha Temos pamonha Temos chica Milho, você É, milho, você É, milho É, aqui sim, cortou um É, aqui sim, cortou um É, aqui sim Cortou um É, comemorar ela agora Vou rolar a linha aqui Senão vai pro atu É, comemorar ela agora E aí é aqui a linha aqui ó e aí ele tá sobreviva ela foi lá E aí o cara encostou a feira pode não é tá um a um E aí o Raquel Melhor sobre lá a flechinha lá E ela subiu pra mandar buscar lá Tenta cortar lá aquela lá, hein Ah, caraca, de novo Toma errado de novo, hein Toma errado aí, eu vou pegar lá de novo, hein Pega o sublinho de novo Toma errado pra aquela festinha ali, transparente Vai recuperar aqui o sublinho de novo, hein, rapaz, acompanha Vai, tira a rela aí, vocês dois Tira a rela aí, galeguinho e o... Vou ver se tem ela aqui, ó, galeguinho e o irmão dele aí Vai, galeguinho, corta a rela aí, mas é quem é que manda aqui Quem é que manda aqui? Vai, quem é que é melhor de vocês dois? Ela tem que fazer a galinha, rapaz Ah, quem é o rei? Quem é o rei? Diga ela aí quem é o rei É, o rei É, galeguinho aí, tá vendo, galeguinho e o mochão queimando aqui A escolinha de fico Galega, galeguinho Galeguinho se vingou de mim aí Caraca Olha o sublinho do pato que tá a cortar aí Galinha afundou com tudo na linha dele É, vai pra cima, patolinha Patolinha Foga a linha, galinha, tem que focar a linha? Ó Quer relo bem no chão? Tem que soltar a linha Olha a linha que eu corto a tua Deixa eu pegar o meu rabinho Sai de embora Deixa eu pegar essa aqui, ó Vai, pode dar a linha dele Cortei, hein? Bota a outra Bota a outra Bota a outra Aqui tá fácil cortar, hein? Tem que folgar a linha Tem que folgar a linha Já é não, que é profissional É Gente, estancou, já é Já é Galho, olha Estancou, minha pipa Valeu, rapaziada Já subiu a pipa Agora a raia que é de Arrasta a cor Valeu, parceiro Valeu, rapaziada O vídeo não esqueça aí Valeu, galinha Valeu, galinha Valeu, galinha